Fala aí guris, guris, mas o que é que fala é o Bill, estamos aqui em mais um vídeo de PES 2016 Pro Evolution Soccer 2016, gurisada, hoje aqui com a Master Liga do São Paulo, é isso aí Antes de mais nada, deixa eu explicar pra gurisada aí porque que teve uns dias aí que não teve vídeo, cara Nossa, tive muitos problemas esses dias aí com o volume da música, cara, do jogo Eu tinha baixado o volume, mas aí o YouTube me deu flag em dois vídeos que eu tinha programado já Aqueles vídeos de MyClub e eu tentei mandar o vídeo, o vídeo não ia, tentei remover a música O YouTube não conseguia, tive que renderizar tudo de novo, reenviar tudo de novo Nossa, você viu que o vídeo saiu tarde, depois eu deixei o vídeo privado porque voltou tudo a mesma coisa É uma lástima, né, velho, é uma briga, além de você ter que gravar, ter que enviar, ainda tem que o YouTube ainda te dar um flag E você tem que resolver os problemas ainda, é muita, muita burocracia, né Pra um único vídeo sair aí no canal Então eu peço desculpas aí, gurisada, que tava esperando os vídeos aí, principalmente no domingo aí Que ia mandar um vídeo, eu não consegui mandar por causa desses problemas aí E hoje aqui estamos na terça-feira, então pra compensar, pra compensar isso aí, guris Pra compensar, hoje vai sair dois vídeos aí de Master Liga do São Paulo Vou mandar um agora Deve tá saindo aí por volta de meio-dia, uma hora Né, esse vídeo que vocês estão assistindo E vou mandar outro aí umas 4, 5 da tarde, beleza? Então vão sair dois vídeos hoje, então, pra compensar isso daí, né Beleza? Então, naquele mesmo esquema, gurisada Se esse vídeo aqui tiver 120 likes E o de tarde tiver 120 likes Amanhã já tem rumo a estrelata aí, logo de manhã Volto pra normal, sem problemas nenhum, né Belezinha, gurisada? Então, tá vendo esse vídeo agora? Meu, já deixa aquele like Vamos pra cima, então Série do São Paulo aqui Hoje a gente tem dois jogos aqui Nesse primeiro vídeo eu vou fazer um jogo contra a Inglaterra e contra a Suíça Com o Brasil aqui Depois tem a volta ali, a tarde no Universitário E o Vitória É isso aí, então Vamos lá pra cima dos caras aqui A gente tem que, se não me engano, editar o número dos jogadores Gurisada pediu pra eu deixar o Ganso com a 11, cara O Ganso não tem que ficar com a 11, né O Ganso tem que ficar com a 10 Então eu vou deixar o Neymar com a 10 O Neymar na seleção brasileira é a 10 agora, né E aí, o Ganso vai jogar com o quê? Mas eu vou deixar o Neymar jogar com a 11 E vou deixar o Ganso jogar com a 10 Bom, então é isso aí, guris Hoje a gente já ficou contra a Inglaterra Já arrumei mais ou menos a numeração ali Vou testar aqui Vou deixar o time bem ofensivo Neymar, Gabriel Jesus na frente William, Felipe Coutinho e Lucas Moura Luiz Gustavo, o nosso único volante Ele em meio de campo tá bem forte Temos vários reservas aqui Oscar, Ronaldinho, Ganso, Renato Augusto Diego, Douglas Costa Depois no segundo tempo a gente faz algumas substituições E é isso aí, vamos então Neto aqui como goleiro Vou deixar o Thiago Silva como capitão Vamos que vamos lá Ver o que a gente consegue aqui Brasil e Inglaterra, né Lembrando que já tá começando os amistosos aí, né Dá-se eles Amistoso ou é eliminatório? É eliminatório já, né Brasil, o Guai vai rolar esses dias aí Então vamos ver como é que o Brasil vai jogar aí E jogar aqui, né Na vida real e na vida virtual O time toca bem Marcel ali William Já vai puxando William Puxou mais um William Vixe Maria Tirou mais um Bateu Nossa senhora Olha o passe Neymar Quase chegou o Lucas ali Olha o Sterling Ele é perigoso Tocou a bola pra trás Miranda Serve contra-ataque Partiu William pela ponta Velocidade Já parou Costou Felipe Coutinho Mandou no meio Pra Neymar Neymar camisa 11 Deixei o Felipe Coutinho Não Deixei o Ganso Felipe Coutinho Nem lembro agora Quem ficou com a camisa 10 Foi o Paulo Henrique Ganso Mas o Ganso tá na reserva Do Felipe Coutinho Lucas Vai partir no cruzamento Felipe Coutinho Aí Cruzamento Lucas ali Sozinho Passa no meio Felipe Coutinho Batida pro gol Hart Coutinho ajeitou Neymar Puxou Batida pro gol Hart pegou Passou pelo William Neymar Costurou Vai chutar pro gol Neymar Pegou Hart Coutinho Gol Felipe Coutinho É o nome dele Neymar Saiu puxando Ele Tizou A zaga inteirinha Bateu ali Hart ainda pegou Que defesa Ele também chuta mal Hart também Tá sem mãos Hart sem mãos É engraçado Vamos que vamos William Cruzamento Ficou interceptado ali Vamos partir pro cruzamento De Naga Partiu Felipe Coutinho No cruzamento Quem vai chegar Neymar De cabeça Gol Neymar 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 Tá lá Cabeceio lá no canto O Hart tentou pegar Sem chances O William O William No meio Quase Chegou Passa ali No Gabriel Jesus Já está cansado Jogando A maratona Joga no São Paulo O William Tocou embaixo Pra Gabriel Jesus O cruzamento Neymar Sozinho Se antecipou Olha o William Pela ponta Esse William Tá mito Nossa Na hora que eu tentei Dar o cortezinho ali Olha o cara sozinho No meio Toca pro meio Que golaço Caraca Que golaço Da Inglaterra Barclay Olha Olha a toca de passo Um, dois Aí o Marcelo Ficou só na saudade Tocou no meio Também eu vacilei Na hora que o Sterling Não, não foi o Sterling O Sterling puxou a marcação O Elbeck tocou ali no meio Aí ficou fácil, né Dois a um Vamos fazer algumas substituições aqui Tem jogador que tá muito cansado Vamos colocar aqui Ronaldinho Gaúcho No lugar de Gabriel Jesus Só que o Ronaldinho Gaúcho Vai jogar como Isso Como um SA mesmo O William também Vou colocar aqui Douglas Costa Que vai jogar como Meia peresqueira Tá bom Daniel Alves No lugar de Danilo Vamos dar uma chance aqui Para o Paulo Henrique Também no lugar de Felipe Coutinho E vamos colocar aqui O Valdívio Aqui também Neymar Já puxou Quem vem Lá em cima Não vem ninguém Puxou a marcação Ah Aí ficou complicado Vem ninguém Ih Olha o contra-ataque mortal Da Inglaterra Vai chegar o Alcott Para fazer Gol Da Inglaterra Da Inglaterra Perdemos a bola no meio Aí o Alcott ficou sozinho ali Neto nada pôde fazer né Porque o cara foi de frente ali Só bateu no canto Demo carrinho ainda Vamos que vamos Ronaldinho Vem tirando o time inteiro Partiu o Ronaldinho Pegou mais um Batiu o Ronaldinho Pugou Escanteio Partiu o Ronaldinho Gaúcho na cobrança Neymar se antecipou Cabeceou mal demais Era pra fazer Tô com as costas Pela ponta Vai tocar pra trás Agora o Neymar chuta Tá A bola foi tirada Neymar Valdívia Ronaldinho sozinho Vamos Ronaldinho Gaúcho Tá lá Gol A comemoração Da cachaça Ai 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 Que imitais A comemoração Valdívia Ronaldinho Que golaço Mano Sem chances Para o Hart Quem diria Que a gente ia perder né Quem diria Perde nada Ih mas não acabou o jogo Ainda não é O Beck Neto Que defesa Mano Cruzamento Tira essa bola Daí Ataque de cabeça Neto Incrível Que que isso Que a cabeceou Do lado Atrás da minha rua Quase Que encobriu Velho Cruzamento Tira essa bola Daí Meu Deus Meu Deus Que que é isso Nossa Olha isso Olha isso Que lambança Olha o chute Tipo Gol Meu Deus Quase Os caras Empatam No finalzinho Lançamento Ronaldinho Ixi Maria Aí Marcelo Olha o toque de caquenhar Ronaldinho Já fez o elástico De lado Já ameaçou Puxou o Ronaldinho Bateu pro gol Acabou É anistoso Mas é Brasil E Inglaterra Olha os caras nervosos Aí e tal Jogaço 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 Felipe Coutinho 7.5 Vamos deixar o Marquinhos Hoje jogar Aqui no lugar Do Miranda Aproveitar o Davi Luiz Também Tentar essa azar Aqui Os caras estão bem Ali Vamos dar uma chance Agora pro Renato Augusto Vou jogar sem volante Esse jogo aqui O Renato Augusto Joga como meio atacante Então eu vou deixar Felipe Melo jogar Aqui Depois do segundo tempo A gente muda ali Oscar tá pra cima Deixar ele ligar No lugar do Felipe Coutinho Segundo tempo Eu deixo o Ganso Entrar aí No time E no mais Acho que é isso aí Vou deixar dar uma chance Agora pro Daniel Alves Aqui também Gabriel Jesus Tá ali Quem a gente pode Colocar aqui Douglas Costa Ronaldinho Vou deixar o Gabriel Jesus A gente devia ter Ah não dá pra trazer O Diego Costa Mas enfim Tem que trazer Um outro atacante Ali também Revezar com ele Vamos lá Vamos lá então Amistoso aqui Contra a Suíça Coname Stage Também Vamos ver se a gente Consegue fazer Uma boa partida Partida top Igual aquela da Inglaterra E providing Análise E uma opinião Alongside Me Willian Vai bater Pro gol Bateu Muito forte Ali o passo Do Oscar Marcelo No contra-ataque Olha o cruzamento Do Marcelo A bola vem sobrando Falta no Willian É pênalti Meu Deus do céu Não tem pênalti Nesse jogo Partiu Oscar No cruzamento Quem vem Sobrou Willian Dominando o peito Batida pro gol Aí vem Daniel Alves No cruzamento Neymar Antecipando Pegou Willian Goal Willian A sobra É sempre Importante Olha só Tirou Willian Dominou no peito Aí ficou fácil Encher o pé Sem chance Pugueleão Olha os caras Passaram Davi Luiz Deu carrinha Boa Tinha Eu achei que Davi Luiz Vai fazer pênalti Olha o passo Oscar Adiantou demais Era pra tentar Dominar E já tocar Já Neymar Ixi Aplicou o chapéu Neymar Que lance Lindo Partiu Oscar Da cobrança Quem vem Quem vem Quem vem A bola sobrou Sobrou no Willian De novo Olha o domínio Do Willian Lucas abriu Daniel Alves Já no cruzamento De primeira Sobrou de novo No Willian E já humilhou Bateu Willian Olha as costas Davi Luiz Vai ser expulso Vai ser expulso Davi Luiz Deu um carrinho Ali na frente Do gol Mas peguei a bola Olha só E o cara também Além de tomar vermelho Vamos tomar o gol Bora Cruzamento Nossa senhora Que isso Que gol foi esse Nossa senhora Eu fui pra lá e pra cá O cara bateu no canto ali Em cima da barreira Sem chance Goleirão Sem zagueiro Vamos ter que mudar o esquema do jogo aqui Vou recuar o Felipe Mero de zagueiro E vamos jogar sem volante É isso aí Partiu o Neymar Entrou na área Chute desviado O que? Ah, desviou isso no nosso jogador Vamos Daniel Isso, boa Perde não Perde não Que negócio tá feio Um a um Vamos que vamos aí Neymar Giro vai bater Pouco o Neymar Muito jogador Ele na frente Os caras estão Uma retranca total Mesmo com um a menos Partiu o cruzamento Do Oscar Neymar se antecipou Tirou Na hora de chutar Pegar o rebote Não rolou Vamos Partiu o Willian Olha o Ronaldinho Isso Tocou no Ronaldinho Bateu pro gol Pegou o goleirão Lucas entrou na área Na hora de bater A bala sobrou Ronaldinho Gaú GOOOOOOOL 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 Ronaldinho Gaúcho É o nome dele Que que é isso Velho Lucas ali Passou na grande área Na hora de chutar Pro gol A bola foi Espirada ali Sobrou no Ronaldinho Pegou ali Deu um toquinho No cano Ronaldinho só serve pra isso Agora Só se reserva E entrar no segundo tempo Pra destruir Senão ele não aguenta os dois tempos Pela por cima E escanteio dos caras Ele entrou Douglas Costa No lugar de Lucas Que escanteio foi esse mano Chutou em cima do cara Que loucura Logo passe De dedo Douglas Costa Douglas Costa Vixe Maria Já pegou Bateu pro gol Na trave Sobrou no Inmar GOOOOOOOL Não foi Ah Você tá tirando Um golaço desse mano Encheu o pé A bola passou ali Na trave Bateu nas costas Da goleira Estávamos impedidos Fala no meio Pegou Neto Que defesa mano Ronaldinho Gaúcho Carregando lá Tempo de Barcelona Já puxou mais um Tirou mais outro Vai bater no canto Ronaldinho Ninguém para o homem Véio Ninguém para as caixinhas Pachaças Meu Deus do céu Copa do Mundo Vai ser mito demais Vai ser mito demais Copa do Mundo Quando chegar Só quero ver Puxando Puxando Mais um Olha ali Batemos no canto Sem chance O cara até saiu da frente Ficou com medo De tomar uma bolada Na bunda Não Marcelo Aí segurando o tempo Partiu nem Olha Olha o passo Para o Oscar Fazer mais um Saiu dividido Com o goleirão Nossa Era para quebrar a perna É isso aí 3x1 aqui Contra a Suíça Quem jogou melhor aí Ronaldinho Gaúcho 8.0 Olha aí Recebemos uma oferta Pelo Breno Olha Do Orlando City Olha só Olha só Olha só Agora dá para a gente vender O Breno E tentar fazer O esquema do Marquinhos Olha só Então é isso aí Eu vou ficar Neste episódio Aqui Não esqueçam Daquele like Aquela curtida Aquela favoritada Não esqueçam Não esqueçam Que hoje A tarde Vai sair O vídeo Da série Também Dois Do São Paulo Aproveitir para vocês Para cobrir o outro dia Que eu não consegui trazer E vocês vão saber Se a gente vai vender O Breno ou não E as propostas Então eu vou ficar O resto daqui Abração Fui Life is good